Pensa aí Pensa na gente Já tô beijando outra boca Mas não paro de chorar Já tô saindo com outra mina Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Eu vou pra barra com os amigos Mas não paro de chorar Tô me afogando na cachaça Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Pensa aí Eu tô sofrendo igual cachorro Não tá sobrando nenhum osso Eu vou voer Ai, 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 ai O que é que eu vou fazer? Mando mensagem, não responde, não atende O meu psico já tá ficando doente Tá muito ausente Pensa na gente Já tô beijando outra boca Já tô beijando outra boca Mas não paro de chorar Já tô saindo com outra mina Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Eu vou pra barra com os amigos Mas não paro de chorar Tô me afogando na cachaça Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Porque você não vai voltar Já tô beijando outra boca Mas não paro de chorar Já tô saindo com outra mina Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar Eu vou pra barra com os amigos Mas não paro de chorar Tô me afogando na cachaça Mas não paro de chorar Porque você não vai voltar 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 Obrigado.